Entra aqui. Entra aqui. Você pode entrar. Obrigado! Eu vou tentar aprender isso. Um minuto. Ganhei a pistola do gringo, velho. Ele falou que vai raidar. Vamos raidar. Let's go. Oh, Piper. Shot in. Vou levar um pouquinho de bala pra ele. Ele perguntou da Pipe. Aqui, mano. Oh! É pra mim? Ok. Fazer mais bala aqui. Ok, let's go. Vamos raidar com o gringo, rapaz. Infelizmente, nós temos que fazer uma longa corrida, porque não temos um voo. Desculpa, seu mic é muito baixo. Eu não posso ouvir. Uh, uh... Você quer entrar na Steam? Steam, rapaz? Oh! Uh... Can we continue this? Uh... We'll have to take the long way around. We'll have to take the long way around. Uh... Oh, it's getting night. We wanna... We wanna... Wait the night? Uh... We'll be ready. Now. Uh... Are you too cold? No... No... I'm... I'm... I'm cool. I'm fine. Yeah, the base is over by X8. X8. Deixa eu ver. Let me see here. X... 8. Ok, let's go. Será que eu tô querendo fazer, galera? Dar um migué? Vou pegar aquela pistola aqui, essa pipe. Vou lá pra safe zone, mano. Que metal, pé, essas coisas a gente aprende, tá ligado? A gente usa. A gente consegue pegar. Eu vou dar um migué depois. Eu vou sair fora. Eu vou aprender essas paradas aqui, mano. É o maior caro isso aqui pra comprar na safe zone. É 200 scrap só a pistola, mano. Pistolinha. Com 4 balinhas. Eu quero vazar e aprender. Você acha que vamos... Oh... Fuck. Eu não quero me molhar, mano. Eu não sei o que fala inglês, mas eu não quero me molhar. Player? Enemies? Enemies. Oh, pig. Wolf. Wolf. Head chat. Se você quer me enrolar ele... A gente vazar, mano. Depois, com loot. Pra aprender. Tô sorry, man. Mas a gente é BR. Tá ligado como BR é, né? Então... Do you have hide shoes? No, man. Just this. I don't know. In English. Sorry. É, é isso aí. Puta... 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 Ok. Entra em BR e acho que ela é de um gringo, né? Hehehe. Vamos ver pra onde a gente vai parar, galera. O cara tá me lembrando pra ir raidar. Vamos raidar com ele. Vamos ver se a gente dividir o loot. Eu tenho stone aqui. Se você quiser. Não. Não. Eu só precisava... Eu só precisava de wood para o campfire. Ok. Acho que vai fazer uma fogueira. Acho que vai comer a carne do lobo. Oh, obrigado. Cara, me deu uma cabeça de lobo, mano. Cara, me deu uma pipe. Um monte de bala. Não. Eu estou em buchos. É a ferramenta. Ah, é. Ele falou pra gente... Secar aqui. Esqueci que tinha que secar. Agora eu voltar ao normal. Be careful. Não... Não burra você. Oh, obrigado. Eu acho que ele não percebe que eu tomo um roubo. Tem muita burro. Tinha burra. Oh, é. Eu vi daí. Ele expondo. Aqui. Ele falou que tem cheio de urso aqui. Ua! Oh, f***! Eu não consigo ver. Cuidado. Eu estou abaixo, eu estou abaixo Eu estou abaixo, eu estou abaixo Eu estou abaixo, mas não se preocupe Eu não sei onde está a arma Eu não sei Eu não senti o trinqueiro dele não Ok Ok Você pode me entender? Meu inglês é muito ruim Ok Obrigado Onde você está? Eu estou da Argentina Estamos na quarentena Quarentena Nós podemos ir fora Eu estou caindo Eu estou caindo na minha casa Na minha casa Eu estou caindo na minha casa Eu sou da Argentina Boludo Speak Spanish? Ah, não, sorry Boludo É, eu estou preso em uma pedra Nossa Calma aí Eu estou longe Eu estou enxergando nada Está cheio de pedra aqui, estou travando Vamos embora Agora que vamos levar o gringo na lábia Ele disse que era no V8 Meu, é longe, hein? Essa base que a gente vai raidar Está no V8 O esquema era me matar aqui Voltar para a base Pegar todo o loot E vazar dali, tá ligado? Vocês acham? Eu tenho o loot para fazer Fazer outra base já Vamos raidar, né? Vamos raidar, o cara é gente fina Ae, lua cheia, mano Vários puas do cartão Em cima de nós Deus humilde, né? Não, não É uma base de pedra? Uma base de pedra? Sim, uma porta de pedra Oh, você pica então Ok Eu acho que se você estiver no fogo Eu não acho que vou fazer isso Teste Teste Não quero que eu peguei Minha 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 Vamos lá Eu estou Estou fazendo o revolver Ou você está fazendo o que? Não, não, não Eu estou em base Para aprender A revolver Eu estou... Pô. Ok. Nossa, ele tá cheio de bala, mano. Ele trouxe mais... Deu mais bala caso eu precisar achar um revólver lá. Ele me deu as balas, sendo que eu não tô com... Y... X... Para V8. Não sei onde ele tá me levando, não, mano. Tem um cavalo aqui... Ih, rapaz. Tá de metal a porta ali. Uh... Oh, f***. Ai, quem... Ai, só... Ai, só... In there. Ele vai querer... Vai dar por cima. Será que a gente vai conseguir, galera? Take the bullets, man. If I die, I will not have the weapon to fire this. I will try to... Find something here. Cadê a caixinha? Às vezes vem arma aqui, mano. Ih, já pegaram já. Tá fazendo, mano. É show player? Find something? Oh, there's a car here. Oh, I don't have any. Here. Want a band-aids? One corn for you. I'll boost you up. I'll boost you up. Don't worry. Oh. I don't think we will reach them. What's up? Take the boost. Ih, o cara ruim. I will recover you. Hey, man. You want to trade? I'll take... Okay. Okay. Pass me the handmaids. Where's the pistol? Oh, here. Okay. Here. Take bullets. Okay. Oh, many bullets here. Oh, fuck. Oh, fuck. Mano, ele vai quebrar o teto com um pipe, velho. O gringo, mano. Dois mil anos depois. A gente tá mal longe da base, velho. A gente veio aí daqui do... Sei lá onde, mano. Dois mais hits. Sorry? Dois mais hits. Oh, okay. Let's go. Vai ver que eu não consigo ver o que tem. Is there something? Something useful? Oh. You got to see. Yeah. He pegou o armário, galera. Top, top. Oh, it's a starter base. Two guys here. Oh, that metal pickaxe. Can I have this metal pickaxe? If you want, I can research it and craft one. Okay. Okay. Oh, thank you. And the bodies? There's nothing? The bodies? No. I'll take this. Okay. Let's go. Let's go home. That's exciting. Ah, a boat here. That wasn't that good, but... Huh? Uh, do I have some cloth? Make some low-grade? Yeah, yeah, yeah. Let's go home. On the boats. Okay. Good, good start. Good start. I don't see any boat here. I don't see any boat. Boa. Coisa barco, mano. Oh, tem comida aqui. Ui, quanto pano aqui, mano? Ele achou um barco. Boa. Tá bom, né? De graça. Vim sangue bom, né? Não, não, não. Ele não vai sacanear, não. Deixa eu pegar o resto ali. Falou que tinha coisa boa ali. Tá tranquilo, tá tranquilo. Nossa, errei. Nossa, quanto urso ali, mano. É uma loja aqui, mano. Vamos pôr esse barco já? É uma loja aqui, mano. Vamos pôr. Let's go. Ei, mané. Que jeito ele tá indo? Deixa eu ir lá buscar ali de barco, mano. O cara tá indo embora. Tá doidão, gringo, mano. Acho que nem enviou o barco aqui. Você tem low grade? No você? Eu tenho 12. Aqui, aqui. Pegue mais aqui. Vamos lá. Ah! Ok. I'm fine. I'm fine. Ok, let's go. Quase ficou morro já. Afogado já. Vamos dar um migué? Vamos levar essa pistola aqui? Falar, oh, esqueci de entregar a pistola. Vamos levar. Daqui pra casa. Tô com 300 balas já, mano. O cara me deu. Vambora. Vamos guardar. Guardar tudo. Não deixa nada. Vamos ver se já tem bastante metal. Pra gente se mudar daqui, mano. Vou abandonar o gringo, galera. Já consegui o suficiente com ele aqui. Tá ficando malandro de rua? Pior que eu tô, mano. Tô malandrão aqui, ó. Roubei, ó. Roubei não. O cara me deu. Deu migué aqui. Vamos guardar. Galera, eu acho que vou fazer uma ex-pesquisa. Eu vou prender essa pistola, mano. Vamos fazer uma ex-pesquisa rapidão? Ah, eu preciso fazer a... A Workbench 1 ainda, mano. Putz, não vai dar, velho. Caceta. Punks 4, M8. A Workbench 1, 2, 3, 3, 4, 4, 3, 4, 4, 3, 4, 4, 5, 4, 4, 5, 4, 5, 5, 6, 5, 6, 7, 8, 9, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 11, 10. Obrigado.